Olá, gurias e gurises, tudo bem? Hoje eu quero falar de um assunto que há muito tempo eu não falava, que são vazinhos e varizes e aquelas arainhas, aquele aspecto de arainha que fica pela perna. E eu já quero pedir desculpas pelo barulho que já está aparecendo aqui no vídeo, mas faz parte dos meus vídeos, né? E aí, como sempre, vocês me entendem. Então, quando eu morava em Santa Catarina, eu usei por muito tempo o goi cocheia com vinagre de maçã, né? Nos vazinhos e me deu um resultado perfeito. Foi maravilhoso o resultado que me deu. Eu parei de usar o goi cocheia com vinagre de maçã. O problema de varizes e vazinhos é hereditar. A minha família toda tem. Por parte da minha mãe, por parte do meu pai, então eu não tenho como fugir disso. E as minhas pernas, elas incham muito, eu tenho problema de circulação, sempre tive. Aí, em março deste ano, eu comecei a usar esse produto aqui, que ele é um creme de uso tópico, né? Pra vazinhos e pra varizes, esse aspecto assim que a gente tem nas pernas, e é muito ruim, é muito incômodo. Ele é um creme manipulado, tá? Dessa mesma farmácia que faz todos os meus produtos. Então, eu perguntei pra menina lá, se ela tinha algum produto, né? Que fosse pra varizes e pra vazinhos, e ela me explicou. Me mostrou um creme manipulado e me mostrou as cápsulas. Mas, eu comecei só no creme manipulado, porque eu gostaria de fazer um teste. Creme anti-varizes e anti-edema. Aí, aqui tem... É um creminho branco, assim, tipo, bem normal. Tem um cheirinho bem agradável. Mas, isso aí vai de cada farmácia mesmo. Esse aqui, nós vamos botar no final. Ele é bem hidratante, assim, pra pele, sabe? Bem gostoso mesmo. Esse aqui já é o meu quarto frasco que eu uso. O meu tem 120 gramas e dura bastante. Então, eu uso uma vez ao dia, sempre depois do banho. Passo por toda a perna. E aí, onde tem aquelas arainhas, que como eu parei um tempão de usar o goi-cocher com vinagre de maçã, apareceram algumas arainhas na parte do joelho e na parte de trás da panturrilha. E começou a aparecer na coxa também. Bem, mas é normal. Eu sabia que elas iriam voltar, porque como eu falei, é genético. E onde tem as arainhas, eu dou mais ênfase, sabe? Eu faço, assim, um pouquinho mais de massagem no local. Bem, assim, em cima dessas marquinhas. Assim, eu vi que deu uma melhorada, mas não foi uma coisa de louco, assim. Não tirou nada de marca no primeiro mês e no segundo, sabe? Melhorou muito a textura da pele. E a coloração das arainhas, que ficaram um pouquinho avermelhadas. Elas eram bem roxinhas já. Eu comecei a fazer uso do composto antivarizes, que são as cápsulas, né? Aí, aqui contém ginkgo biloba, castanha da índia e rutina. Ele é indicado para pessoas propensas a varizes e a hemorróidas. Tomaram duas cápsulas todo dia antes das refeições. E é isso que eu faço. Tá aqui, bem isso que eu falei, que diz aqui no rótulo, tá? Tá sendo maravilhoso os dois juntos, assim, o conjunto, né? O creme e as cápsulas, porque eu notei que eu não fico mais inchada. O meu problema de inchaço é inverno e verão, assim. Não é só porque quando é calor. Então, eu notei que eu não incho mais como eu inchava antes. Aquela sensação de peso nas pernas, ela já não é mais tão evidente como era. Todos os dias chegava de noite e a minha perna parecia que pesava muito. Hoje eu não tenho mais esse problema. E aí, eu notei que agora aquela coloração avermelhada, ela tá menos avermelhada. Aí, quando eu comecei lá em março a usar o creme, eu tirei uma foto. E aí, ontem, porque eu ia gravar esse vídeo ontem, eu tirei uma foto do mesmo local, tentei fazer o mesmo jeito, assim, com a perna, que a minha perna tava dobrada, pra mostrar bem aqui o joelho, onde aparece a marquinha. E aí, eu vou tentar colocar aqui no vídeo. Mas, vocês vão ver que a marca tá ali, a aranhinha continua ali. Não sumiu, a pele não tá lisa. Mas tá bem menos evidente, então, pra mim, já conta. Mas aí, eu pesquisei, gente, no Google, e eu vi que algumas farmácias, eles trabalham com um produto semelhante a esse aqui. Eu não posso falar da eficácia, porque eu não provei os produtos deles. Mas, pelo menos, é uma dica que eu deixo. E pras pessoas que sempre me perguntavam se eu tava usando alguma coisa, né, pra valizes e vazinhos, então eu tô usando esses dois, que é o creme e as cápsulas. E pra mim, assim, eu tô gostando, sabe? Não faz milagre. Mas tá me ajudando muito, principalmente, naquele aspecto, como eu falei, de peso nas pernas. Então, muito obrigada pela companhia. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.